De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. Muito obrigado de coração pela audiência, torcedor. Ótima semana para você. Vamos seguindo com o nosso Cidade Verde Esporte, Série B do Piauí. Olha, o Piauizão Vibrante está voltando a ser Piauizão Vibrante. Venceu, conquistou um resultado importante em Campo Maior e segue aí firme tentando a elite do futebol piauiense. Vamos conferir? O Piauí Esporte Clube conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Piauiense da Série B. Atuando em Campo Maior, no sábado à tarde, o Enxuga Rato venceu o comercial por 2 a 0. Confira os gols do Enxuga Rato. O primeiro foi de Gleicinho, aos 10 minutos do segundo tempo. Luizão ampliou poucos minutos depois, aos 13, decretando a primeira vitória do Piauí no Campeonato Piauiense da Série B. Vitória importante rumo ao tão sonhado acesso à Série A do futebol piauiense em 2025.